Abra! 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 Canivete? Canivete? Pergunta o comandante que o comandante acha que é isso aí. Capitão, o que você acha que isso é? Por favor, por favor. O que você acha? Não, eu não sei. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Ele não sabe de nada, né? É impressionante. Eu estou pensando em você. Não, espera aí, pô. Está fazendo o que? Não, abre isso aqui. Ó, comandante, ó. O que o senhor acha que é isso aí, comandante? Pergunte aí. Pergunte aí o que ele acha que é isso aí. O que você acha que é isso aí? Eu não sei. Diga pra ele. É um teste que a gente faz. É um teste para cocaína. Blue? Blue, é positivo. Para cocaína. 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 A gente pode ligar a aeronave, né? Ele vai decolar. Então, ele disse que ia desligar o agente, Capitão, ninguém está indo para qualquer lugar agora. São quantos bagagens desse jeito? Quanto, Capitão? Eu não sei, 20 ou 25. 25 bagagens? Ele sabe para o estilo? Você sabe quantos quilômetros? Eu não sei. 20 quilômetros, talvez? Quanto? 300. 300. 300 lb. 300 lb.